Bom dia RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje vamos falar dos incríveis dragões de prata, os mais bondosos e, vamos dizer assim, gente boa de todos os dragões. Algo que os faz personagens pra lá de interessantes nas nossas aventuras. Mas aí você já me pergunta... Ei, Léo, mas como assim gente boa, meu caro rapaz? Bem, é que eles são os mais sociais dentre todos os dragões, possuindo uma afinidade super especial com as raças humanoides, especialmente com os humanos. E vocês vão ver como essa afinidade e esse lado social desses dragões tem tudo a ver com a maneira como eles veem o mundo, em como veem o mal e a forma como devem enfrentá-lo. Uma visão que é, na verdade, bem diferente dos dragões dourados, dos quais já falei aqui, e dos dragões de bronze, que são muito mais voltados para uma busca eterna e ativa pela justiça. Mas explicarei isso profundamente já já. Primeiro, vale falar, como sempre, das características físicas desses dragões, que são também bem interessantes. O formato do rosto deles e a cabeça é bem imponente, indicando uma certa força e sabedoria, com espinhos abaixo do queixo que formam uma espécie de cavanhaque e alguns espinhos conectados por membrana que se levantam no topo da sua cabeça. Eles formam mais ou menos um moicano, vamos dizer assim. Mas o seu aspecto mais interessante e imponente reside, na verdade, nas suas escamas. Quando eles são jovens, esses dragões possuem uma coloração meio cinza azulada, com alguns brilhos prateados aqui e ali. No entanto, conforme ficam mais velhos, as escamas se tornam mais brilhantes e prateadas, tornando-se também tão uniformes que passam a ser quase imperceptíveis. Isso é, um dragão de prata mais velho tem um aspecto absolutamente impressionante, já que mais parece uma estátua esculpida no próprio metal do que uma criatura com escamas, o que é algo realmente muito bonito e diferente caso bem descrito em uma aventura. E agora sim, é claro, podemos voltar a falar do lado social desses dragões e de sua forma de ver a bondade e a luta contra o mal. Isso acontece porque eles são criaturas que estão mais voltadas para o momento, para o agora, para experienciar e desfrutar do momento que eles vivem, conversando com outros seres e buscando descobrir e vivenciar coisas novas. E é justamente por isso que eles gostam tanto dos humanos, preferindo muitas vezes até utilizar a sua forma humana, já que dragões metálicos desenvolvem a habilidade de se transformar em outras raças do que a sua forma dracônica. Ao contrário de outros dragões, por exemplo, eles gostam de se alimentar de forma mais variada, exatamente como os humanos e adoram experimentar pratos diferentes, algo que só é possível na nossa sociedade, já que são coisas que não tem na sociedade dracônica. E tudo isso acontece, como falei, porque eles vivem o exato momento, o presente. Desse modo, a sua forma de ver o bem e a bondade também está ligada a isso, e é por isso que eles preferem proteger aqueles que os cercam, ou seja, as cidades e as regiões que eles acolheram como suas, com raças e seres de que esses dragões gostam. Diferentemente dos dragões dourados, eles não saem mundo afora para descobrir planos malignos e impedir que eles ocorram. Os dragões de prata são os mais bondosos e com a maior compaixão entre os dragões. Sua filosofia é, por isso, a de nunca cometer nenhum ato que possa machucar outras raças ou outros seres. Por isso mesmo, eles esperam que o mal se revele, que começa a de fato atuar, ameaçando outros seres para proteger então esses seres. São por isso mais reativos, nesse sentido, do que proativos, mais ou menos como vemos ali com os Entes e o Barbárvore em Um Senhor dos Anéis. Afinal, os Entes são bons e protegem a vida, mas só decidem agir quando veem de fato que Saruman depredou grande parte das florestas. Eles só atuam quando o mal de fato se revela. Mas enfim, continuando aqui, por gostarem muito dos humanos, os dragões de prata são excelentes para se colocar em suas aventuras. Muitas vezes, eles têm alguns humanos como grandes amigos que eles vão jurar ajudar e proteger, mas essa lealdade às suas amizades vai ainda mais longe. Em muitos momentos, esses dragões precisam se ausentar de uma região por um longo período de tempo, seja para resolver algum problema, para procriar ou cuidar do seu tesouro. Um tempo que, às vezes, não significa tanto para uma criatura quase imortal, mas que equivale a mais de uma geração de humanos. Desse modo, em muitos casos, quando um dragão de prata retorna para os seus amigos humanos, ele descobre que eles já morreram. Ainda assim, eles continuam protegendo e continuam sendo leais aos descendentes das famílias que ele decidiu proteger. Então, vejam como isso pode dar ganchos muito legais de história. Imaginem, de repente, que um velho sábio ou um jovem andarilho aparece numa vila ou numa cidade e vem, na verdade, puxar um dos personagens, que sem saber faz parte da linhagem que o dragão protege, para uma aventura. Bem no estilo do Gandalf com Bilbo e com Frodo. Enfim, há possibilidades de trama muito legais aí a serem exploradas. E há algo aqui ainda mais interessante. De um modo geral, todos os dragões metálicos, e não somente os de prata, possuem uma memória extremamente precisa, e eles se utilizam dela com frequência. Isso significa dizer que são capazes de sentir, até pelo cheiro, se uma determinada pessoa é descendente ou parente de alguém que eles já conheceram. Isso, meus amigos, ativa sua memória e pode trazer questões muito legais para a aventura de vocês, mas por quê? Você me perguntaria. Bem, é que eles ligam a memória dos antecessores daquela pessoa à própria pessoa. Deixe-me explicar, um dragão de prata que fez amizade com um clérigo muito, muito bondoso, por exemplo, teria dificuldade em desconfiar das tramas ardilosas do filho desse clérigo, julgando-o automaticamente como bom por causa da memória do seu pai. Do mesmo modo, um paladino bom e justo seria visto com desconfiança por esse mesmo dragão de prata, e também por outros dragões metálicos, caso seu pai fosse maligno e conhecido por eles. E isso é válido também, muitas vezes, até quando eles julgam uma raça, isso é, um dragão de prata, por exemplo, tende a amar os humanos. Mas se na sua história houve uma terrível guerra em uma determinada região, em que os humanos foram extremamente cruéis e mataram sem piedade os dragões metálicos, é bem possível e provável que os dragões de prata dessa região vejam todos os humanos com certa desconfiança, e isso é algo que pode ser muito bem explorado nas mais diversas ambientações. Ah, e vale lembrar aqui também que o lado social dos dragões de prata se aplica à sua própria raça. Isso significa dizer que eles não são tão solitários, possuindo uma organização que se divide em vários clãs, vamos assim dizer, com seus respectivos líderes. E essas divisões são quase como famílias, já que um dragão de prata, caso procure se casar e ter filhos, deve procurar por um parceiro ou uma parceira em outro clã. E assim como os dragões dourados, quando juntos, os dragões de prata tendem a se manter assim por sua vida inteira, ou pelo menos até que sua prole cresça. E esses dragões possuem também uma grande afinidade com os céus, gostando de fazer seus lares nos picos das montanhas mais altas, ou até mesmo nas nuvens. Isso porque eles possuem a capacidade de transformar a névoa e as nuvens em algo sólido, podendo construir até mesmo castelos no céu. Ainda assim, sua preferência é pelos picos mais altos, especialmente se houver nesses locais, resquícios de antigas civilizações. Talvez alguma cidade, ou um forte, ou uma mina. Isso se dá porque os dragões metálicos, e não só os de prata, de um modo geral, não possuem tesouros por serem avarentos, mas por serem curiosos, por gostarem de colecionar objetos que acham interessantes. No caso dos dragões dourados, por exemplo, eles possuem um grande apreço pelos itens mágicos. Já os dragões de prata, por amarem os seres vivos de um modo geral, especialmente os humanos, gostam de colecionar história. Isso é, guardam tesouros de impérios e de sociedades caídas, muitas vezes mantendo parcos inteiros intactos, tronos e até monolitos de diferentes eras. E aqui, novamente, temos a possibilidade de gerar ganchos de trama, já que um dragão de prata pode ter recolhido algum artefato extremamente importante de alguma antiga civilização? Ou ter livros e objetos de arte que tragam mais pistas sobre ela? Enfim, são de fato caminhos bem interessantes que podemos seguir. Fora isso, como vocês já devem ter pensado, como tais dragões se colocam nos picos das mais altas montanhas, eles normalmente disputam território com dois diferentes dragões cromáticos, os brancos e os dragões vermelhos. Os brancos, de um modo geral, compreendem que não são páreos para um dragão de prata e respeitam por isso a sua força, deixando a região. Já os dragões vermelhos, como bem falei no programa já lançado sobre eles, precisam proteger sua reputação, além de verem, claro, os picos das montanhas como posições estratégicas importantes. Desse modo, há sempre enfrentamento entre os dragões vermelhos e os de prata. No entanto, os de prata, de um modo geral, saem-se vencedores, pois, por causa do seu lado social, eles costumam se aliar a aventureiros e até mesmo a outros dragões para derrotar o seu inimigo, algo que um vermelho jamais faria. E como armas para os combates, esses dragões podem usar a sua terrível baforada de frio, que lembra dos dragões brancos, ou então sua baforada paralisante, que vem na forma de um gás. De um modo geral, uma das vantagens que os dragões metálicos possuem sobre os cromáticos é sua capacidade inata de ter dois diferentes tipos de baforada. E por fim, vale falar dos efeitos gerados no ambiente pela presença dos lares desses dragões. O primeiro fato interessante é que esses dragões podem, uma vez por dia, alterar da maneira como quiserem o clima em seis milhas em volta do seu lar. É como se eles usassem a magia controlar o clima. E isso é algo pra lá de poderoso, pois significa, por exemplo, que ele pode, em pouco tempo, conjurar uma tempestade extremamente violenta e impedir que qualquer um consiga chegar ao seu lar, ou que tenha, pelo menos, muita dificuldade. Mas ele pode fazer também o contrário, que é impedir que uma tempestade de mate criaturas inocentes que procurem por sua ajuda. De mesmo modo, e refletindo novamente a natureza bondosa desses seres, em uma milha em volta do seu lar, os ventos protegem qualquer criatura não maligna que sofrer alguma queda, aparando esses seres e os colocando no chão sem que eles sofram qualquer tipo de dano. E por último, é claro, como já foi falado, se eles possuírem tempo suficiente, eles podem, em seus lares, transformar a névoa e as nuvens em algo sólido como pedra. E isso, naturalmente, pode gerar lares absolutamente incríveis no que se trata do visual, como nuvens que sobem, formando pilares que sustentam um castelo de pedra no pico de uma montanha, ou até mesmo um castelo inteirinho feito de nuvens. Como eu falei, tem muita coisa aí sobre esses dragões que vocês vão poder explorar. Enfim, espero que vocês tenham gostado de mais esse programa e até o nosso próximo episódio. Um grande abraço, pessoal!